Volta agora para a coletiva de imprensa do Serviço Secreto em West Palm Beach. Vamos acompanhar. Mantenham-se as informações que nós lhes demos. Não vamos falar de si ou o quê. Então vamos lá. À uma e meia, horário local, ouvimos tiros com o Serviço Secreto. Estávamos em contato com o Serviço Secreto, fomos notificados e aí fizemos imediatamente o lockdown da área. Nós localizamos uma testemunha que disse, eu vi um cara correndo da mata, ele entrou num Nissan preto e eu tirei uma foto do veículo. Com isso, com essas informações, nossa equipe, em tempo real, buscou a placa do carro e nós fomos atrás desse veículo, na I-95, em direção ao condado de Martin. Nós falamos com o xerife do condado, eles localizaram o veículo e detiveram o suspeito. Após isso, nós falamos com a testemunha e a testemunha identificou a pessoa que saiu da mata e entrou no carro. Na mata, onde esse rapaz estava, tinha uma arma similar a uma AK-47, duas mochilas e uma câmera GoPro. Então, todas essas informações estão sendo processadas. Os agentes do Serviço Secreto fizeram um serviço fantástico. E o que eles fizeram é, um agente sempre vai à frente um ou dois buracos de onde o presidente está. Então, com isso, ele pôde identificar esse suspeito e entrar em confronto com esse suspeito. É isso que temos até o momento. Temos um suspeito em potencial que está em custódia agora. Nós temos um pouco mais de trabalho para fazer. Agora, vamos trabalhar com as acusações e se ele vai ser preso. E, com isso, daremos as mais informações para vocês assim que tivermos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os nossos parceiros policiais, o xerife de Palm Beach e de Martin County. O ex-presidente Donald Trump está seguro, não foi ferido, após o incidente um pouco antes das duas da tarde, no campo de golfe em West Palm Beach. A equipe do Serviço Secreto abriu fogo contra um atirador na propriedade e isso agora é assunto de investigação. Vou passar, então, agora para os representantes do FBI. Boa tarde a todos, meu nome é Jeffrey Veltram, eu sou responsável pelo escritório de Miami. O FBI assumiu o papel de agência federal para investigar o incidente que aconteceu no campo de golfe de Trump em West Palm Beach, na Flórida. Nós recrutamos recursos como equipes de investigação, membros de resposta à crise, técnicos em bombas, explosivos. E o que precisamos agora é que o público evite a área próxima ao campo de golfe. Vamos continuar a apoiar essa investigação com todos os recursos do FBI, junto com nossos parceiros e o Serviço Secreto e o xerife de Palm Beach e também de Martin County e a polícia local. Gostaria de solicitar que, se qualquer pessoa que tenha uma informação que possa ajudar com a investigação, entre em contato com a nossa hotline, www.tips.tips.fbi.gov. Olá, eu sou o Dave Ehrenberg, advogado do estado de Palma Beach. Eu sou o Dave Ehrenberg, sou o procurador do estado. Quero agradecer a todas as autoridades e estou aqui porque estamos trabalhando com uma moção para deter o suspeito para que ele seja mantido em custódia. Mas estamos entrando com essas ações estaduais e isso pode também se transformar em uma ação federal. Mas, nesse momento, essas ações vão acontecer em primeiro lugar e quero agradecer a cooperação com nossos parceiros federais e também do nível local. Muito obrigado por sua presença. Bem, nós vamos disponibilizar essas fotos para vocês. É a foto da mochila, do rifle, do fuzil e também uma câmera GoPro. Teremos de assegurar algumas áreas ao redor do campo de golfe, mas o público não precisa entrar em pânico. Sabemos que temos um correio, uma biblioteca e uma escola aqui na região, então todas as pessoas poderão se movimentar, ir para a escola, ir para o correio e tudo mais. É seguro, não há mais perigo e nós tornaremos tudo mais tranquilo para todos. Com isso, vamos abrir para poucas perguntas. Tem alguma declaração da pessoa que foi detida? Não, nenhuma declaração sobre seu envolvimento no incidente. Precisamos de mais investigação a respeito. É uma pergunta sobre o serviço secreto. Uma arma ou um fuzil foi visto, o agente visualizou o rifle, é isso? Isso está correto. O presidente estava um ou dois buracos atrás desse agente do serviço secreto. Então, nossos agentes liberam a área, um ou dois buracos à frente. Aí ele viu um fuzil sendo apontado. Nossos agentes entraram em confronto. Não sabemos se esse indivíduo conseguiu atirar em nossos agentes, mas nossos agentes com certeza atiraram contra o suspeito. Não temos mais informações. A que distância estava o presidente, Donald Trump, quando esse suspeito foi confrontado? Provavelmente entre 350 metros, mas com um fuzil desse escopo não é uma grande distância. A que distância estava o agente da testemunha? Não sabemos, não temos certeza ainda. Isso é correto. 4 a 6, não estamos certeza. Há uma distância longa? Sim. São 4 a 6 agentes, é uma grande distância. Como isso pode acontecer e para o futuro, há planos de mais segurança para o campo de golfe? Você pode repetir e falar um pouco mais alto? Como isso pode acontecer? E para a referência futura, a questão da segurança no campo de golfe agora, qual vai ser? Bem, um campo de golfe tem muita mata, então se alguém se esconde, acaba sendo difícil de ser localizado. A segurança, então, está limitada nesse momento às áreas que o serviço secreto considera possível. Acredito que, na próxima vez, de uma visita ao campo de golfe, haverá talvez mais segurança, mas o serviço secreto fez um ótimo trabalho e tudo o que era possível. De acordo com o campo de golfe, você tem os buracos 5, 6, 7, um é paralelo a uma avenida, e esse suspeito estava numa região que podia visualizar dois buracos. Então, ele estava provavelmente entre 400 e 500 metros. O serviço secreto trabalhou em alguma mudança na proteção do ex-presidente, já que esse é possivelmente o segundo atentado? A ameaça é alta, sim. Nós aumentamos os nossos recursos, mas vivemos em tempos perigosos, sim. Muito bem, vamos encerrar, então, a coletiva. E só quero dizer que o serviço secreto e o FBI e o escritório dos procuradores têm feito um ótimo trabalho e posso dizer que nossa agência, com esse trabalho em tempo real, foi fantástica. Foi assim que capturamos o suspeito, mas nós tivemos a identificação do veículo e pudemos identificar o suspeito. Então, tenham orgulho de suas forças policiais. Muito obrigado, voltaremos mais tarde.